A Universidade Estadual de Feira de Santana está implantando a partir de abril de 2012 o curso de agronomia. Para isso, firmará parcerias, inicialmente com a EBDA, Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola, visando a utilização de suas estações experimentais como laboratórios de práticas e pesquisas para discentes. Uma equipe de professores da UFES, juntamente com técnicos da EBDA, fez visitas técnicas nas localidades Estação Experimental de Rio Seco, Estação Experimental Fazenda Porteira, nos municípios de Amélia Rodrigues, Irará e Feira de Santana. Estação Experimental Fazenda Cruzeiro do Mocó, onde conheceram a infraestrutura e parte do rebanho de jumento pega e bovinos. O projeto de curso de agronomia tem uma proposta bem clara de formar pessoas com um vínculo muito forte na agricultura familiar e na agroecologia. Inclusive, é uma ênfase do curso de agroecologia e agricultura familiar. E, para tanto, nós temos a expectativa que eles sejam profissionais que possam ter um contato direto no dia a dia da agricultura familiar, um contato direto com a realidade do semiárido. E, para isso, é realmente imprescindível que a gente possa contar com o corpo técnico da EBDA, com as instalações da EBDA, com a experiência da EBDA, para que a gente possa realmente estar formando profissionais bem embasados, que possam retornar para a sua cidade de origem, que possam atuar como empreendedores, como engenheiros agrônomos, enfim, que possam contribuir para a transformação da realidade da agricultura no semiárido. A Fazenda Cruzeiro do Mocó, desde 1939 até os dias atuais, vem desenvolvendo pesquisas relevantes para a pecuária. As experiências com o plantio de palma super adensada, o trator de galinha, uma espécie de galinheiro móvel, dentre outros experimentos, poderão contribuir significativamente para o aprendizado dos alunos do curso de agronomia da UERNES. E essa estação experimental Cruzeiro do Mocó encontra-se numa região semiárida. E a importância de que se venha a ter mais recursos para desenvolver projetos de sobrevivência no semiárido, de convivência no semiárido, e nós estamos apostando que essa parceria, que esse convênio com a operação técnica vai ser fortalecido entre as instituições e a equipe técnica também vai estar envolvida e empenhada em apoiar o curso de agronomia da UERNES. O trato com os animais também será atividade prática para os alunos do curso de agronomia da UERNES. É uma parceria que vem a interessar todas as duas instituições, tanto na parte de novas tecnologias para a agricultura familiar, também com o desenvolvimento genético do rebanho de caprinhos, ovinos e do gado do zerar, como aqui se apresenta. São animais de alta qualidade genética, que virá ajudar muito ao curso de agronomia da Universidade Estadual de Ferreira Santana. A captação de água, produção de silagem, sorgo e outras forrageiras para a alimentação dos animais são ações que fazem parte do programa de convivência com a seca já implantadas na estação experimental e que também são ações que poderão ser aplicadas no curso de agronomia da UERNES. Nós aqui na Fazenda Cruzeira do Mocócio, todo ano, implantamos uma área de milho, geralmente 10 hectares de milho, que a gente faz a encilagem desse material para suprir os animais nesse período. Estamos implantando também, temos implantado uma área boa também com a palma adensada, a palma forrageira, que é também uma alternativa muito interessante. Na parceria com a UERNES, a gente está aqui mostrando para os colegas, os professores da UERNES, uma unidade de plantas de alternativas forrageiras, que temos aqui mais ou menos 20 plantas de importância para a alimentação animal. Legenda Adriana Zanotto